As constantes chuvas que têm caído em Goiânia nos últimos dias vêm provocando várias situações perigosas. No Parque Industrial João Brás, um córrego transbordou e deixou uma rua alagada. Parte dos moradores ficou ilhada, né? Parte dos moradores ficou ilhada. Já na divisa do setor Bueno, com o Serrinha, um carro caiu de uma altura de 12 metros no buraco de uma obra, depois de aquaplanar, né? Aqui é a piscinão de água, o carro ali dá uma aquaplanada e acaba se envolvendo em acidente. Por sorte, o motorista não ficou ferido. Mas a Nayara Moura vai trazer as informações pra você. Tempo fechado assim é sinal que vai cair muita água. Até agora, o volume de chuva em Goiânia já foi maior do que o esperado para o mês inteiro. E a previsão, segundo o CIMEGO, é que ainda vai continuar chovendo muito até o final do mês. A chuva acaba trazendo alguns estragos, transtornos e requer uma atenção maior do poder público. É o que a Defesa Civil vem fazendo para evitar tragédias nessa época do ano. Esse monitoramento constante da Defesa Civil tem surtido efeito positivo, né? Hoje contamos com a parceria incansável da CEINFRA, da COMURG, da AMA. Estamos também com um trabalho intenso com as viaturas da GCM, que em dias chuvosos, essas viaturas percorrem por toda a cidade. E naquele momento ali, se visualizar algum tipo de risco, essas viaturas já fazem as primeiras intervenções e já nos acionam. A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira, por exemplo, acabou fazendo o córrego do cavalo morto transbordar, deixando tudo um caos. A rua Francisco Alves, no Parque Industrial João Braz, precisou ser interditada. O endereço faz parte dos 99 pontos mais críticos da capital. Alguns pontos já foram resolvidos, outros minimizados. E esse especificamente lá da Avenida Francisco de Oliveira, ainda faltam algumas intervenções. Mas eu tenho certeza que a CEINFRA já está no cronograma dela, um planejamento para resolver aquele problema ali. Essas imagens impressionantes são de um acidente também na hora da chuva, que aconteceu no setor Serrinha, com o Bueno. Segundo os envolvidos, a chuva e a imprudência foram fatores predominantes para acontecer esse acidente. O motorista nos informou que ele vinha na T36 quando pisou no freio para poder parar. Porém, ele acabou aquaplanando, já que a pista estava molhada por conta da chuva. Foi quando veio um outro motorista pela Tomás Edson e acabou atingindo esse carro, que perdeu o controle e entrou nessa obra. Capotou por diversas vezes e caiu por cerca de 15 metros. Nada aconteceu com o motorista. Ele nasceu de novo. É um susto, né? Ainda mais eu que tenho família, né? Quatro filhos. Então, a gente toma aquele susto, mas graças a Deus, Deus é bom demais com a gente. E eu estou aqui, firme. O acidente foi tão feio que até o motorista do guincho, que já viu de tudo, ficou sem acreditar. Ele veio num carro mais simples, mas quando viu a situação, teve que pedir um guincho especial com uma espécie de braço para içar o veículo. É um caminhão Muck. Ele vem um braço e ele leva lá embaixo para puxar o carro para cima, para pôr no meu caminhão. Assustou aí com a imagem? Deus me livre. Segundo a Defesa Civil, é preciso redobrar a atenção no trânsito durante a chuva. E se caso estiver numa situação de risco, acionar o 153. Se a pessoa transita em locais onde há aquelas baixadas, né? Onde há aquelas placas de sinalização, onde indica que local alagável ou ponto de alagamento, que no dia chuvoso procure uma rota alternativa, né? Mas se porventura se deparar com a via alagada e não consegue visualizar o meio-fio, a gente orienta que a pessoa pare o carro em um local mais alto, mais seguro, espere esse escoamento descer para o curso hídrico e assim que a rua estiver com segurança, siga o seu caminho normalmente. Até porque nem todo mundo tem a sorte do Felipe. No momento do acidente, ele só pensou numa coisa. Como eu estava indo buscar os meus filhos na escola, né? Então, aquele sentimento de medo, né? De estar com os meus filhos, né? E, infelizmente, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, estou vivo, tá bom. Graças a Deus, né? Então fica aquela dica, né? Está chovendo ali. Às vezes é melhor você esperar 10, 15, 20 minutinhos num posto de gasolina, numa marquise, estacionamento de um mercado, alguma coisa assim. E aí tem que encarar a chuva, né? Passar por um buraco que você pensa que só tem água por cima. Na verdade, tem um buraco, né? Pode ter um problema maior, porque tem vários pontos, mais de 100 pontos de alagamentos aqui em Goiânia, que toda vez que chove a gente tem problemas sérios. Então, nem sempre arriscar na chuva é uma saída interessante, né? Pode resultar, infelizmente, em acidente também.